Na cidade, um homem de 52 anos, ele foi morto a tiros ao sair do trabalho. A vítima tinha o benefício de poder ficar fora do sistema prisional, mas sob a condição de usar uma tornozeleira eletrônica. O crime aconteceu ontem, né? A reportagem está aqui no telão, pode balançar. O crime aconteceu no fim da tarde desta terça-feira, na Avenida Minas Gerais, no bairro Ouro Verde. Entre a rotatória do Anel Rodoviário, da BR-259, e o acesso à BR-116, em Governador Valadares. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima do homicídio é Marco Aurélio Alves Nunes, de 52 anos. Ele havia saído do sistema prisional no último dia 6 de julho, mediante o uso de tornozeleira eletrônica. A vítima possui várias passagens do meio policial. Envolvimento com drogas, porte legal de arma de fogo, até uma ficha com vários registros. Marco Aurélio estava trabalhando em uma empresa próxima ao local do crime. Ao sair do serviço de bicicleta, ele foi surpreendido pelos criminosos em uma motocicleta, que efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima e, em seguida, fugiram. Antes de um veículo, que teria efetuado os disparos e retornado, sentido a BR. Contudo, com muito poucas informações para poder identificar o veículo envolvido nesse crime. A polícia segue em rastreamento. E aí a gente vai tentar identificar esse autor, para ver se tem alguma ligação com os crimes que ele já cometeu. É, nesse caso aí, o que vai ajudar a polícia é imagens de alguma residência ali que mostre o fluxo desse veículo, a passagem, a ida e a vinda, ou alguém que tenha presenciado alguma coisa, né? Porque a região ali é bem deserta, ainda mais à noite, né? É, a via de acesso ali, né, do entrocamento 259, para chegar na 116, onde a gente apelidou historicamente de Estrada do Seis, né? Estrada do Seis. É, caminho ali ao Instituto Federal, né? É.